Equipa Futsal Tancay derrota o Equipa Madohi e joga continuação Tasha Xanana Tinane. Jogo continuação Grupo Efi Tasha Xanana Tinane, Equipa Tancay neve representa Balibar, joga contra Equipa Madohi e a Campo Futsal Bebora Dili Quartanem. Jogo continuação Grupo Efi Tasha Xanana Tinane, Equipa Futsal Tancay e a Campo Futsal Bebora Dili Quartanem. Equipa Madohi neve ata esfar da cor laranja, for pressão ba jogador Equipa Tancay e a joga primeira parte, me bela hamata espíritu jogu Equipa Tancay nyan, hodibuka atu hada bola husi jogador Equipa Madohi Sireneain. Mas que o esprende jogu mínimo, me bela equipa Tancaymos lakui atu lakon, hodibuka contra-ataque no lança-sutus ba baliza Equipa Madohi. Mabesutus neve jogador Equipa Tancay halone facilteves ba baliza Madohi atu defende. Equipa Madohi continuou halo jogu furak, hodibuka na fatem pressão ba Equipa Tancay, lhe husi lança-sutus, halo Equipa Tancay obrigado tenki defendem metin' área baliza, hodibuka bola neve suta husi jogador Equipa Madohi. Mas que o Equipa Tancay foi o esforço toma kode defende pressão no sutus husi jogador Equipa Madohi, mabesutus Equipa Tancay obrigado simo derrota ao golo 5 a 1. O resultado ne, Equipa Futsal Tancay tenki esforçoan kode menang iha jogu tirmaim. Equipa Tancay no Madohi tamia Grupo ZG hamutu koe Equipa Raimoris FC no Ascovi, iha jogu ta sasana na tinanem. Clementino Maia, Jemen. Apoio